Bom dia! Meu Deus do céu! Tem isso aqui depois de dois anos! Isso é maravilhoso! Eu quero vocês! Queira a minha vida! Aqueira a teus enano é para beleza! Beleza! O vovô, vovô! O vovô contra a raconizinho Quando amanhece o queijo em todo Todo mundo te conhece a longe Pelo som dos céus também me ocupado Senhor, o queijo, o queijo, o queijo Senhor, o queijo, o queijo O queijo, o queijo, o queijo, o queijo O queijo, o queijo, o queijo, o queijo Está acabado na história É perigosa a conta do amor Pra mostrar pra gente que o Senhor é a vida A primeira coisa é a beleza Na rapidez, sabe o queijo O queijo, o queijo, o queijo O queijo, o queijo, o queijo Quando amanhece o queijo Todo mundo te conhece a longe Eu sou o céu, só o queijo O queijo, o queijo Chegou A banqueira chegou Chegou A banqueira chegou O queijo, o queijo, o queijo Todo mundo te conhece a morte Quem amou É perigosa O queijo Amém. 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 Não é escondido, não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido, não é escondido. Não é escondido, não é escondido, não é escondido.